Um aplicativo identifica o potencial de geração de energia solar dos telhados de casas e prédios aqui da cidade do Rio. A intenção do mapa solar é incentivar os moradores a investir nessa energia limpa. Além da vista de tirar o fôlego, o que chama a atenção neste albergue da Babilônia, comunidade localizada na zona sul do Rio, é a sustentabilidade. Aqui, a água da chuva é reaproveitada e o jardim no telhado ajuda a diminuir a temperatura ambiente. Há seis meses, o proprietário resolveu investir na geração de energia solar. E não se arrepende. Eu já cheguei a pagar R$ 1.500 e já cheguei a pagar R$ 450. Então, acho que é 65% da minha economia e em quatro anos eu pago todo o meu investimento. O painel do albergue pode ser identificado neste aplicativo, uma iniciativa do governo do Rio que permite identificar o potencial de geração de eletricidade em telhados do município. Pelo programa, é possível calcular o tamanho do telhado de qualquer edificação registrada na prefeitura. O aplicativo também mostra a incidência de raios solares no local. Com isso, você calcula quanto de energia solar pode produzir por hora. Você vai multiplicar isso pelo número de horas e dias e ter uma medida de comparação com a sua conta de energia da light. A incidência de raios solares aqui é muito alta. O potencial de geração de energia da cidade é muito grande? Por quê? O potencial é muito alto da cidade como do estado todo. Uma informação que não está aí nessa base de dados, mas eu posso te falar. O lugar que tem menor incidência dentro do estado do Rio de Janeiro é Friburgo. E a incidência que tem lá é três vezes maior do que a melhor incidência da Alemanha, que é o país que tem a maior quantidade de painéis fotovoltais. E a incidência da Alemanha, que é o país que tem a maior incidência da Alemanha,